A Primeira Ressurreição Proto Anastasius Por G. H. Pender Portanto, o Reino Celestial e o Sacerdócio Celestial estão reservados apenas para aqueles que participarem da Primeira Ressurreição. Devemos então nos esforçar para determinar o que é essa Ressurreição e quando ela ocorrerá. E para esse propósito, não possuímos nenhuma porção da Escritura que seja mais útil do que o memorável discurso do Senhor do capítulo 5 do Evangelho de João. Lembremos que os fariseus estavam acusando-o de infringir a lei porque ele não apenas curara um homem inválido no dia de sábado mas também o orientou a levar a sua cama imediatamente. E sua resposta à primeira parte da acusação foi que seu pai estava trabalhando até aquele momento e, portanto, que ele também estava trabalhando. Agora, a afirmação de que o pai estava trabalhando exatamente no mesmo dia em que ele descansou da criação, dia que ele abençoou e consagrou, deixou a muitos perplexos. Mas uma solução dessa dificuldade pode ser encontrada naquilo que, em outra ocasião, o próprio Senhor diz a respeito do sábado. No 12º capítulo do Evangelho de Mateus, ele mostrou que os discípulos não erraram em arrancar espigas e debulhar o grão para aliviarem a fome no sábado, porque esta foi uma obra de necessidade e, mais uma vez, é fato que ele mesmo não violou a lei ao curar um homem no dia santificado porque essa foi uma obra de misericórdia. Pois, abre aspas, acrescenta a ele O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Fecha aspas. Em outras palavras, Deus instituiu o dia de descanso para o benefício do homem e, assim, se em alguns momentos guardar tal ordenança vir a ser devido às circunstâncias temporárias, contrárias aos reais interesses do homem, ou seja, o seu real descanso, então a ordenança poderá ser renunciada ao menos uma vez para que a ordenança não destrua seu próprio propósito. Com base nesse princípio, podemos entender prontamente que, assim que a queda ocorreu, o descanso do sétimo dia de Deus foi quebrado. Então, uma vez mais, ele retomou sua obra e começou uma nova criação, que até ser concluída, se estenderá por milhares de anos divididos em seis dispensações, assim como foram divididos em seis dias a sua primeira obra. Tal obra, quando concluída, será sucedida pelo glorioso descanso milenar, a observância do sábado que ainda resta para o seu povo bem como para ele mesmo, conforme Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10. Por isso, ao reparar as consequências da queda no dia de sábado, o filho estava agindo em plena harmonia com o pai. E todos aqueles que o amam devem fazer o mesmo, pois a entrada da iniquidade e miséria neste mundo tornou necessário adiar o descanso até que o reino de justiça possa novamente ser estabelecido. Talvez o ensinamento do Senhor aqui para os judeus pudesse ser resumido da seguinte forma. O homem ainda deve descansar de sua obra própria no sábado, exceto em casos de necessidade ou no dever de mostrar misericórdia, mas deverá desistir do descanso nessa presente era para que possa fazer a obra de Deus, isto é, tudo o que ajuda no avançar da nova criação. A resposta do Senhor fez os judeus ainda mais ansiosos para matá-lo, pois agora eles disseram ele não tinha simplesmente quebrado o sábado, mas também reivindicou a Deus como sendo seu pai, tornando-se igual a Deus. E, por esta última acusação, eles mostraram quão plenamente compreenderam sua sugestão, que ele era literalmente o filho de Deus e, portanto, da mesma natureza que seu pai. E ele assume tal pensamento como verdade em sua resposta adicional. Por ser ele de uma mesma natureza e ter uma mesma vontade com o pai, ele não pode fazer nada a não ser aquilo que ver fazendo o pai. E como o pai o ama, sempre lhe mostrava tudo o que fazia, despertando seus ouvidos pela manhã para ouvir como ouvem os que são ensináveis, conforme Isaías, capítulo 50, versículo 4. Mas logo o pai lhe mostraria obras maiores do que qualquer outra que até então havia feito. Obras de ressurreição e julgamento. Pois o filho também tinha o poder de vivificar ou conceder a vida eterna àqueles que estavam mortos por ofensas e pecados. E, além disso, foi-lhe confiado todo o julgamento para decidir quem deveria ser estimulado e quem não deveria. Pois o propósito do Deus Todo-Poderoso era que todos os homens honrassem o filho assim como honravam ao pai. Tal é o argumento até o versículo 24 no qual o Senhor prossegue explicando o que ele quis dizer ao fazer menção sobre o poder do despertar vivificante e do juízo e revela os três atos poderosos pelos quais ele manifestará sua posse desse poder ao universo. Este parágrafo é o mais importante. Devemos, portanto, examiná-lo versículo por versículo abre aspas em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entre em juízo mas passou da morte para a vida. Fecha aspas conforme João capítulo 5 versículo versículo 24 entre os que estão entre os que estão na morte e os que estão na vida. Naquele instante pela palavra de seu poder pelo poderoso trabalho pelo qual ele é capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo um germe de imortalidade passou para nosso ser que assim como todos os dons e vocação de Deus quando uma vez dados são irrevogáveis conforme Romanos 11 e 29 pois fomos transferidos para o pacto da graça pelo qual aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós conforme 2 Coríntios 5 e 21 de modo que somos agora considerados por Deus como tendo morrido na cruz nele e portanto por meio dele tendo todos os nossos pecados espiados desse momento em diante pode-se dizer de nós abre aspas vós morrestes e vossa vida está oculta com Cristo em Deus fecha aspas conforme Colossenses capítulo 3 versículo 3 tal posição em graça está segura para sempre sim essa vida vale a pena preservar agora porque o objetivo de Deus ao levar o Cristo sem pecado a sofrer e tornar-se pecado por nós era que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele conforme 2 Coríntios 5 5 21 e ele abre aspas nos foi feito sabedoria de Deus para justiça santificação e redenção fecha aspas conforme 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 sendo sendo assim como poderíamos perecer como poderia Deus sancionar uma tão grande destruição daqueles que ele criou de novo em Cristo Jesus e os aperfeiçoou nele conforme Colossenses capítulo 2 versículo 10 E como ele poderia abandonar aqueles de quem lemos no versículo mais surpreendente da Bíblia abre aspas eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim fecha aspas conforme João capítulo 17 versículo 23 É verdade então as palavras do Senhor quando ele disse abre aspas todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente fecha aspas conforme João capítulo 11 versículo 26 e também são verdadeiras as palavras de seu apóstolo abre aspas e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida fecha aspas conforme 1 João capítulo 5 versículos 11 e 12 o primeiro então dos três atos poderosos consiste em uma ressurreição do espírito ou a ressurreição espiritual que envolve conceder a vida eterna e é idêntica ao novo nascimento ou a nova criação em Cristo Jesus é um dom absoluto e merecido vindo de Deus e só pode ser obtido como tal mas devemos observar cuidadosamente que no versículo está dito que tal dom é conferido àqueles que ouvem e creem em sua palavra que em grego é tom logon mo seja diretamente de seus próprios lábios como aconteceu no período de seu ministério na terra ou por meio de crer no registro inspirado do novo testamento no qual ele tem falado a todos os homens até agora no versículo 25 a 27 o senhor prossegue dizendo da seguinte maneira abre aspas em verdade em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão porque assim como o pai tem vida em si mesmo também concedeu ao filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem fecha aspas com igual solenidade o senhor prediz seu segundo grande ato de poder e neste caso ele dá uma nota de tempo abre aspas a hora vem e agora é fecha aspas conforme o literal grego da expressão todavia João que registra esse discurso usa em outro lugar o original grego para hora no sentido de dispensação ou era conforme pode ser encontrado em 1 João capítulo 2 versículo 18 e tal parece ser o significado da palavra na passagem diante de nós a presente dispensação na qual estamos sendo evidentemente retratada nos dias do senhor Jesus como uma era vindoura pois realmente pode-se dizer que uma dispensação está ainda chegando e no entanto em certo sentido já se faz presente durante o período de transição entre uma era anterior e ela mesma e tal intervalo entre a era israelita e a era cristã nos é claramente revelado pelas próprias palavras do senhor abre aspas a lei e os profetas vigoraram até João desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele fecha aspas conforme Lucas capítulo 16 versículo 16 assim o período de transição começou com a pregação de João Batista e continuou até o dia de Pentecostes no qual a nova dispensação foi plenamente estabelecida pela descida do Espírito Santo por isso podemos ver porque Pedro ao expor o evangelho a Cornélio o descreve como abre aspas a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou fecha aspas Atos capítulo 10 versículo 37 que temos aqui dado a verdadeira interpretação da frase vem a hora e agora é pode talvez ser provado por uma citação extraída do diálogo de nosso senhor com a mulher samaritana a quem ele primeiro diz abre aspas mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai fecha aspas conforme João 4 21 depois de maneira semelhante ele repete sua declaração mas vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade fecha aspas João capítulo 4 versículo 23 agora ninguém negará que ambas as declarações apontam para a nossa era atual e a nota de tempo expressa no versículo 23 do capítulo 4 é pronunciada exatamente nos mesmos termos que encontramos no versículo 25 do capítulo 5 o qual estamos examinando o evento portanto ao qual o senhor aludiu deve ocorrer dentro do período da dispensação cristã que estava chegando e de fato desde que a transição para essa dispensação havia começado poderia se dizer que já estava presente mas qual é o evento em si é dito os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão aqui aqui nesta frase a expressão os mortos deve ser entendida como se referindo literalmente aos mortos fisicamente pois não temos nenhuma cláusula de classificação para intimar os espiritualmente mortos por causa das transgressões e pecados como sendo aqui referidos tampouco há nada no contexto que surgir tal sentido para nós como há na passagem frequentemente citada mas de modo algum paralelo a esta na qual o senhor diz abre aspas deixe os mortos enterrarem seus mortos fecha aspas conforme Mateus capítulo 8 versículo 22 e finalmente é dito que os mortos ouvirão o som da voz pessoal em grego tes fonés do filho de Deus e não a sua palavra registrada como no caso do Tom Logon como no caso dos espiritualmente mortos do versículo 24 esta voz é evidentemente sua licitação ou palavra de comando e aqueles dos mortos que a ouvirem viverão imediatamente assim como na tumba de Betânia ele novamente ordenará com uma voz muito mais alta dizendo saiam para fora e então muitos Lázaros responderão a palavra de poder do Todo Poderoso mas há aqui uma divisão entre os mortos são apenas os que ouvirem a voz que viverão uma clara sugestão de que alguns dos mortos não estarão incluídos entre os que irão ouvir e portanto não serão ressuscitados ou seja o senhor está falando de uma ressurreição seleta e não geral agora que o novo testamento reconhece duas ressurreições no futuro dificilmente precisa ser provado embora a prova em abundância possa ser extraída das páginas seguintes por aqueles que a exigem consequentemente encontramos no original grego duas expressões diferentes que são cuidadosamente distinguidas quando lemos na versão revisada mas não na tradução menos precisa da versão autorizada estas são a ressurreição dentre os mortos e a ressurreição dos mortos a última obviamente apontando para a ressurreição geral de todos os que estão no momento em seus túmulos enquanto a primeira indica o ressurgimento de uma ou mais pessoas de entre a inumerável multidão de mortos e portanto essa expressão no grego é aplicada exclusivamente ou a ressurreição do senhor ou a ressurreição dos que compõem a igreja dos primogênitos devido ao fato de nesta ressurreição que estamos considerando ser dito que apenas alguns dentre os mortos ouvirão e viverão concluímos que essa ressurreição deve referir-se à ressurreição daqueles que deverão compor a igreja glorificada e portanto é chamada de primeira ressurreição nos nos próximos nos próximos nos próximos dos versículos o senhor mostra que é plenamente capaz de trazer a ressurreição do corpo bem como a do espírito uma vez que o pai conferiu seu próprio poder de vivificar a quem ele quer ao filho por isso no versículo 25 a voz que convocará os mortos é chamada de a voz do filho de Deus mas o senhor não é meramente um agente vivificante que restaura os mortos ele também possui autoridade para decidir quem é digno de alcançar a primeira ressurreição e esta autoridade é dada a ele porque ele é um filho do homem nota 1 pois os homens devem ser julgados por um dentre eles e o senhor Jesus é o único homem sem pecado a ele portanto pertence o direito de julgar toda a raça humana e a este fato Paulo ao declarar o verdadeiro Deus aos atenienses alude nas palavras abre aspas por quanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos fecha aspas conforme atos capítulo 17 versículo 31 nos versículos 28 e 29 o senhor prediz o último dos seus três grandes atos de poder a ressurreição geral e final a qual em outras partes da revelação sagrada é chamada de último dia abre aspas não não os maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo fecha aspas conforme João 5 versículo 28 e 29 aqui ele repete a fórmula a hora vem mas não acrescenta a parte final e agora é pois a ressurreição dos mortos ocorre no final do milênio ou seja no final da era vindoura conforme pode ser visto em Apocalipse capítulo 20 versículo 7 a 15 e não nessa presente dispensação nota 1 a versão autorizada e a versão revisada versões em inglês não deveriam ter inserido o artigo definido o senhor tem poder para ressuscitar os mortos porque ele é o filho de Deus há apenas um filho unigênito de Deus mas o texto grego simplesmente diz que ele é filho do homem e não o filho do homem ou seja o texto diz que ele tem autoridade para exercer julgamento sobre os homens porque eles devem ser julgados por um alguém totalmente igual a eles que não seja somente um filho de Deus antes que seja um homem um pertencente a sua própria raça então não apenas alguns dos mortos como no versículo 25 mas todos os que estiverem nos túmulos nesse tempo ouvirão a voz do filho de Deus a voz como no versículo 25 não a palavra como no versículo 24 e ressurgirão embora para destinos muitos diferentes pois alguns quando ouvirem viverão como no versículo 25 e não entrarão em juízo conforme João 5 24 porque creram naquela palavra do Senhor quando estavam na terra mas os malfeitores que não praticaram a obra de Deus crendo naquele que ele enviou conforme João 6 29 serão trazidos ao juízo podemos encontrar uma descrição dessa cena terrível no capítulo 20 do livro de Apocalipse onde João vê o grande trono branco e os mortos grandes e pequenos em pé diante dele e se alguém ele diz abre aspas não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo fecha aspas conforme Apocalipse 20 versículo 15 uma forma de expressão que nunca teria sido usada a menos que o apóstolo tivesse pretendido que entendêssemos que alguns estavam escritos no livro portanto no Apocalipse assim como no seu evangelho João testifica que o último dia testemunhará a ressurreição de muitos que são salvos e de todos os perdidos assim a revelação que temos considerado deixa claro por meio desse anúncio que todo poder em relação a ressurreição e julgamento da raça humana tinha sido entregue pelo pai nas mãos do senhor e que ele exerceria esse poder em três maneiras distintas primeiro pela ressurreição espiritual de todos os que estão dispostos a crer nele esse ato que às vezes chamamos de conversão confere a vida eterna como um dom de Deus que nunca pode ser revogado mas que ainda não é suficiente para definir em que tempo o crente salvo entrará em plena fruição dessa vida isto é recebendo um corpo glorioso e imortal em lugar deste corpo que o pecado tornou sujeito a morte segundo pela primeira ressurreição quando como veremos a seguir somente aqueles cujo amor e conduta após a conversão fizeram com que ele os considerasse dignos sairão dos mortos para constituir a igreja plena e viver como membros do reino celestial terceiro pela ressurreição final de todos os mortos restantes quando aqueles que foram salvos mas não atingiram a primeira ressurreição ressuscitarão para a vida e aqueles que rejeitaram este salvador serão trazidos para julgamento esta ressurreição não ocorrerá até o final do reinado do milênio ou seja pelo menos mil anos após a primeira ressurreição do milênio do milênio Legenda Adriana Zanotto